Oi, gente! Hoje eu vou explicar pra vocês como fazer a compra e baixar os moldes dos nossos vídeos online. Vamos lá? No seu navegador, digite sioliveratelier.com.br. Você entrará em nosso site, vá até vídeos online, escolha o vídeo desejado, no caso farei uma compra grátis. Faça a compra com valor zero, confirme que o vídeo entrou no carrinho, com valor zero no caso, finalize o pedido. Se você não é cliente, faça o seu cadastro, se já for cliente, entre com seu e-mail e senha. Confirme o seu endereço, confirme o pagamento grátis, aceite os termos e condições e continue. Verifique, o pagamento é zero, confirme o pedido. O pedido foi cadastrado, é só entrar em downloads, clica. Vá até o molde que você quer baixar, clica na nuvenzinha pra fazer o download. Você verá os moldes, é só imprimir em tamanho 100% na folha A4. Clicando na nuvenzinha, a sequência de montagem também poderá ser impressa em tamanho A4. E é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Algumas pessoas tiveram dificuldade pra baixar os moldes, então resolvi fazer esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, terem o maior prazer em responder. É só mandar mensagem, tá? Ou por e-mail também. Um beijão a todos, até mais. Tchau! Tchau! Tchau!